Eu quero que você faça a experiência de dormir ouvindo os 5 salmos mais poderosos da Bíblia. Os 5 salmos mais poderosos da Palavra de Deus. Depois que você receber essa oração, você verá o agir de Deus em todas as áreas da sua vida. Esses 5 salmos, quando orados juntos, eles se transformam em uma chave de acesso. Em uma senha secreta de acesso para a vitória, que abençoará sua vida em todos os sentidos. Quando nós orarmos juntos esses 5 salmos, que nós chamaremos de salmos mais poderosos da Bíblia, a bênção do livramento, da prosperidade, do socorro divino, da proteção familiar, da quebra de amarras, de curas divinas e de restauração sentimental, todas essas bênçãos serão ativadas e derramadas sobre a sua vida. Em pouco tempo, você verá o grande agir e o grande trabalho de Deus, porque a Bíblia diz que de muito vale o poder de uma oração. A oração move os céus. A oração move as mãos de Deus em nosso favor. E quando nós orarmos, você verá de fato e verdade o poder de Deus te alcançando. Se este áudio está chegando até você, pode ter certeza absoluta que você é uma pessoa que Deus escolheu hoje para obter essa senha de acesso à vitória. Então, abra o seu espírito e prepare o seu coração para receber esta oração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes campos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras e de trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos arrogantes, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. É impossível relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los. Mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. A Tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande congregação. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto no coração a Tua justiça. Falo da Tua fidelidade e da Tua salvação. Não escondo da grande congregação a Tua fidelidade, nem a Tua verdade. Não me negueis a Tua misericórdia, Senhor. Que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam. Incontáveis são os problemas que me cercam. E as culpas que me alcançaram são eles mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. e o meu coração perdeu o ânimo. Então, agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Que sejam humilhados e frustrados todos os que procuraram tirar minha vida. Que retrocedam desprezados os que desejam minha ruína. que fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim e que regozijem-se e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam e que digam sempre aqueles que amam a Tua salvação grande é o Senhor. quanto a mim sou pobre necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador por isso, meu Deus não te demores em socorrer-me. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas asas e sob elas encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio nenhum mal o atingirá. desgraça alguma chegará à tua tenda porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra e vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá nem a lua de noite. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Reza agora comigo assim a oração mais perfeita da Bíblia. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre. Diga agora comigo amém e graças a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes campos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome mesmo quando eu andar por um vale de sombras e de trevas não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre coloquei toda a minha esperança no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro pôs um novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão isso temerão e confiarão no Senhor como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos arrogantes nem dos que se afastam para seguir deuses falsos Senhor meu Deus quantas maravilhas tem feito é impossível relatar os planos que preparaste para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los mas são por demais numerosos sacrifício e oferta não pediste mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste então eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó meu Deus a tua lei está no fundo do meu coração eu proclamo as novas de justiça na grande congregação como sabe Senhor não feche os meus lábios não oculto no coração a tua justiça falo da tua fidelidade e da tua salvação não escondo não escondo da grande congregação a tua fidelidade nem a tua verdade não me negueis a tua misericórdia Senhor que teu amor e a tua verdade sempre me protejam incontáveis são os problemas que me cercam e as culpas que me alcançaram são eles mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo então agrada-te Senhor em libertar-me apressa-te Senhor em ajudar-me que sejam humilhados e frustrados todos os que procuraram tirar minha vida que retrocedam desprezados os que desejam minha ruína que fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim e que regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam e que digam sempre aqueles que amam a tua salvação grande é o Senhor quanto a mim sou pobre necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador por isso meu Deus não te demores em socorrer-me aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas asas e sob elas encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à tua tenda porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre reza agora comigo assim a oração mais perfeita da Bíblia Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre diga agora comigo amém e graças a Deus o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes campos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas restaura meu vigor guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome mesmo quando eu andar por um vale de sombras e de trevas não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre coloquei toda a minha esperança no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro pôs um novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão isso temerão e confiarão no Senhor como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos arrogantes nem dos que se afastam para seguir deuses falsos Senhor meu Deus quantas maravilhas tem feito é impossível relatar os planos que preparaste para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los mas são por demais numerosos sacrifício e oferta não pediste mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste então eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó meu Deus a tua lei está no fundo do meu coração eu proclamo as novas de justiça na grande congregação como sabe Senhor não feche os meus lábios não oculto no coração a tua justiça falo da tua fidelidade e da tua salvação não escondo da grande congregação a tua fidelidade nem a tua verdade não me negueis a tua misericórdia Senhor que teu amor e a tua verdade sempre me protejam incontáveis são os problemas que me cercam e as culpas que me alcançaram são eles mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo então agrada-te Senhor em libertar-me apressa-te Senhor em ajudar-me que sejam humilhados e frustrados todos os que procuraram tirar minha vida que retrocedam desprezados os que desejam minha ruína que fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim e que regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam e que digam sempre aqueles que amam a tua salvação grande é o Senhor quanto a mim sou pobre necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador por isso meu Deus não te demores em socorrer-me aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas asas e sob elas encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a tua tenda porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre reza agora comigo assim a oração mais perfeita da Bíblia Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre diga agora comigo amém e graças a Deus o senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes campos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome mesmo quando eu andar por um vale de sombras e de trevas não temerei perigo pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por todo sempre coloquei toda a minha esperança no senhor ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro pôs um novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão isso temerão e confiarão no senhor como é feliz o homem que põe no senhor a sua confiança e não vai atrás dos arrogantes nem dos que se afastam para seguir deuses falsos senhor meu Deus quantas maravilhas tem feito é impossível relatar os planos que preparaste para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los mas são por demais numerosos sacrifício e oferta não pediste mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste então eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó meu Deus a tua lei está no fundo do meu coração eu proclamo as novas de justiça na grande congregação como sabe senhor não feche os meus lábios não oculto no coração a tua justiça falo da tua fidelidade e da tua salvação não escondo da grande congregação a tua fidelidade nem a tua verdade não me negueis a tua misericórdia senhor que teu amor e a tua verdade sempre me protejam incontáveis são os problemas que me cercam e as culpas que me alcançaram são eles mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo então agrada-te senhor em libertar-me apressa-te senhor em ajudar-me que sejam humilhados e frustrados todos os que procuraram tirar minha vida que retrocedam desprezados os que desejam minha ruína que fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim e que regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam e que digam sempre aqueles que amam a tua salvação grande é o senhor quanto a mim sou pobre necessitado mas o senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador por isso meu Deus não te demores em socorrer-me aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas asas e sob elas encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer dotíssimo o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a tua tenda porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra ele não ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre reza agora comigo assim a oração mais perfeita da bíblia pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para tudo sempre diga agora comigo amém e graças a Deus o senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes campos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas restaura meu vigor guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome mesmo quando eu andar por um vale de sombras e de trevas não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por todo sempre coloquei toda a minha esperança no senhor ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro pois o novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso deus muitos verão isso temerão e confiarão no senhor como é feliz o homem que põe no senhor a sua confiança e não vai atrás dos arrogantes nem dos que se afastam para seguir deuses falsos senhor meu deus quantas maravilhas tem feito é impossível relatar os planos que preparaste para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los mas são por demais numerosos sacrifício e oferta não pediste mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste então eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó meu deus a tua lei está no fundo do meu coração eu proclamo as novas de justiça na grande congregação como sabe senhor não fecho os meus olhos não oculto no coração a tua justiça falo da tua fidelidade e da tua salvação não escondo da grande congregação a tua fidelidade nem a tua verdade não me negueis a tua misericórdia senhor que teu amor e a tua verdade sempre me protejam incontáveis são os problemas que me cercam e as culpas que me alcançaram são eles mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo então agrada-te senhor em libertar-me apressa-te senhor em ajudar-me que sejam humilhados e frustrados todos os que procuraram tirar minha vida que retrocedam desprezados os que desejam minha ruína que fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim e que regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam e que digam sempre aqueles que amam a tua salvação grande é o senhor quanto a mim sou pobre necessitado mas o senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador por isso meu Deus não te demores em socorrer-me aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas asas e sob elas encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a tua tenda porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra e vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me venho socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra ele não ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre reza agora comigo assim a oração mais perfeita da bíblia pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre diga agora comigo amém e graças a Deus o senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes campos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome mesmo quando eu andar por um vale de sombras e de trevas não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por todo sempre coloquei toda a minha esperança no senhor ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro pôs um novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso deus muitos verão isso temerão e confiarão no senhor como é feliz o homem que põe no senhor a sua confiança e não vai atrás dos arrogantes nem dos que se afastam para seguir deuses falsos senhor meu deus quantas maravilhas tem feito é impossível relatar os planos que preparaste para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los mas são por demais numerosos sacrifício e oferta não pediste mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste então eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó meu deus a tua lei está no fundo do meu coração eu proclamo as novas de justiça na grande congregação como sabe senhor não fecha os meus lábios não oculto no coração a tua justiça falo da tua fidelidade e da tua salvação não escondo da grande congregação a tua fidelidade nem a tua verdade não me negueis a tua misericórdia senhor que teu amor e a tua verdade sempre me protejam incontáveis são os problemas que me cercam e as culpas que me alcançaram são eles mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo então agrada-te senhor em libertar-me apressa-te senhor em ajudar-me que sejam humilhados e frustrados todos os que procuraram tirar minha vida que retrocedam desprezados os que desejam minha ruína que fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim e que regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam e que digam sempre aqueles que amam a tua salvação grande é o senhor quanto a mim sou pobre necessitado mas o senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador por isso meu Deus não te demores em socorrer-me aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas asas e sob elas encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer doutíssimo o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à tua tenda porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra e vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre reza agora comigo assim a oração mais perfeita da Bíblia Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre diga agora comigo amém e graças a Deus o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes campos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome mesmo quando eu andar por um vale de sombras e de trevas não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre coloquei toda a minha esperança no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro pois o novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão isso temerão e confiarão no Senhor como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos arrogantes nem dos que se afastam para seguir deuses falsos Senhor meu Deus quantas maravilhas tem feito é impossível relatar os planos que preparaste para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los mas são por demais numerosos sacrifício e oferta não pediste mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste então eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó meu Deus a tua lei está no fundo do meu coração eu proclamo as novas de justiça na grande congregação como sabe Senhor não fecha os meus lábios não oculto no coração a tua justiça falo da tua fidelidade e da tua salvação não escondo da grande congregação a tua fidelidade nem a tua verdade não me negueis a tua misericórdia Senhor que teu amor e a tua verdade sempre me protejam incontáveis são os problemas que me cercam e as culpas que me alcançaram são eles mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo então agrada-te Senhor em libertar-me apressa-te Senhor em ajudar-me que sejam humilhados e frustrados todos os que procuraram tirar minha vida que retrocedam desprezados os que desejam minha ruína que fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim e que regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam e que digam sempre aqueles que amam a tua salvação grande é o Senhor quanto a mim sou pobre necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador por isso meu Deus não te demores em socorrer-me aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas asas e sob elas encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a tua tenda porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra e vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre reza agora comigo assim a oração mais perfeita da Bíblia Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre diga agora comigo amém e graças a Deus o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes campos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome mesmo quando eu andar por um vale de sombras e de trevas não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre coloquei toda a minha esperança no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro pois o novo pôs o novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão isso temerão e confiarão no Senhor como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos arrogantes nem dos que se afastam para seguir deuses falsos Senhor meu Deus quantas maravilhas tem feito é impossível relatar os planos que preparaste para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los mas são por demais numerosos sacrifício e oferta não pediste mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste então eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó meu Deus a tua lei está no fundo do meu coração eu proclamo as novas de justiça na grande congregação como sabe Senhor não feche os meus lábios não oculto no coração a tua justiça falo da tua fidelidade e da tua salvação não escondo da grande congregação a tua fidelidade nem a tua verdade não me negueis a tua misericórdia Senhor que teu amor e a tua verdade sempre me protejam incontáveis são os problemas que me cercam e as culpas que me alcançaram são eles mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo então agrada-te Senhor em libertar-me apressa-te Senhor em ajudar-me que sejam humilhados e frustrados todos os que procuraram tirar minha vida que retrocedam desprezados os que desejam minha ruína que fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim e que regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam e que digam sempre aqueles que amam a tua salvação grande é o Senhor quanto a mim sou pobre necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador por isso meu Deus não te demores em socorrer-me aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas asas e sob elas encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a tua tenda porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre reza agora comigo assim a oração mais perfeita da Bíblia Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre diga agora comigo amém e graças a Deus e graças a Deus Legenda Adriana Zanotto